Cavaquinho, lançamento, meu compadre Tom aí, estamos vendendo aí na área, é só encomendar aí, encomendar não, é só comprar que já está pronto aí, está pronto de treino, siga no som aí, som grave, legal aí, não sei se dá para anotar pelo celular aí, mas o som grave aí legal, né Tom? Tranquilo, bem grave mesmo o som. Aí, caixa de nove, embuia, né Tom? Embuia, né? Ébano, ébano, né? Folhado em ébano. Folhado em ébano, tampo maciço aqui, legal, tampo maciço e pinho, ó, braço e cedro aqui, né? A escala, se não me engano, é rosewood, é isso mesmo? Isso, roxinho, né? Roxinho, né? Som legal, bem macio, ó. Vou para San Miedo, e esse cavaquinho aqui é o seguinte, se você for mandar algum luthier fazer um cavaquinho desse aqui, caixa de nove para você, você não vai gastar menos que 600 reais, beleza? E esse aqui é um cavaquinho caixa de nove com som legal, que o mais importante é o som, o som legal é um acabamento mais simples, que você vai estar economizando, ao invés de você gastar 600, 700 reais aí, com a macetaria, que fala, né? Isso aqui é mais simples, o acabamento é mais simples, mas o som, o som é autêntico, né? Então você vai fazer a economia muito grande aí, beleza? Vem você gastar os mil reais, mas você paga metade do preço aqui, ó, que é o mesmo som, ó. Aí, pesado, o som pesado, velho. É lindo, o seu vasilhão, é tudo cheio, é minha paixão, cultura e amor, pra te enlouquecer, ação do meu viver.